O delegado Gustavo que veio aqui prontamente para nos dar mais informações sobre essa segunda fase da Operação Robal. Robal que todo mundo já conhece, a velha Canaã, todo mundo sabe, só que a gente também não pode generalizar porque existem vários comerciantes honestos naquele local, só que ali também é um local para infiltrar quadrilhas, né delegado? Bom dia, como é que foi a realização dessa segunda fase da operação? Bom dia, bom dia a todos. Então, essa operação ela foi desencadeada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Nós conseguimos prender quatro empresários e também o menor de idade. Esse núcleo que foi preso ontem é o núcleo dos empresários, dos indivíduos que receptavam caminhonetes de luxo. Nós descobrimos o local onde esses indivíduos cortavam essas caminhonetes, que foi em Abadia de Goiás. Posteriormente, nós fomos até o Galpão, onde as peças cortadas eram distribuídas para pelo menos três lojas da conhecida região lá da Robalto. Tem inclusive esse nome em razão desse mercado de peças roubadas. Delegado, nós estamos vendo imagens aí de um local onde possivelmente os bandidos guardavam aí as mercadorias que eram. Na verdade, eles pegam a caminhonete em menos de meia hora, depenam ela todas, mas precisam de um depósito para guardar as peças, né? Exatamente. No caso específico, esse grupo tinha toda uma logística, era um grupo sofisticado. Ele tinha o local onde os veículos eram cortados, que funcionava numa chácara, inclusive zona rural. Tinha também o local onde, após o corte, essas peças eram depositadas para posteriormente serem distribuídas às lojas ali da região da Canaã. O que é importante destacar é que com essa operação, você acaba quebrando uma engrenagem do crime. É o que eu sempre falo, não adianta você combater apenas os sintomas, eu diria apenas os roubadores. É necessário combater os grandes receptadores, porque são eles que fomentam os roubos e essa violência na nossa capital. Delegado, agora tira uma dúvida para mim, até como forma de orientar as pessoas que estão em casa, porque eu já frequentei, frequento quando preciso, a região da Canaã em busca de um apéssimo veículo. A gente sabe que lá a gente encontra produtos em conta, mais barato, principalmente produtos já de veículos usados. Como que o comprador, a pessoa que vai até lá, pode se precaver para não estar levando para casa uma mercadoria roubada? Olha, é uma questão até difícil você se precaver naquele local. Porque, infelizmente, o DETRAN não tem fiscalizado da forma como ele deve fiscalizar. Ele não tem feito a tarefa de casa. Nós temos uma legislação muito rígida, que foi aprovada no final do ano passado, que ela impõe, inclusive, várias sanções administrativas em relação às lojas que não estiverem obedecendo a lei. Por exemplo, o DETRAN pode chegar lá, se a loja não tiver credenciada, ele pode fechar a loja, ele pode, de repente, promover a apreensão cautelar das peças que não estiverem em conformidade com a lei. Agora, é preciso fazer a tarefa de casa. A nota fiscal seria uma forma de eu me precaver também? Exato. Nem sempre. Porque uma nota fiscal, da forma como é feita também, ela é muito genérica. Infelizmente, o que a gente orienta é que o consumidor, ele tenha cuidado. Por exemplo, em relação ao preço, não comprar peças com preço aquém no mercado. Eu sempre falo, não existe negócio da China. E é necessário também boas referências e verificar, principalmente, se a loja é credenciada junto ao DETRAN. Delegado, a gente orienta sempre aqui no Jornalismo da Record de você cobrar a nota fiscal, né? Porque o que a gente imagina é que tem a nota fiscal, tem procedência. Apesar de que no caso de uma peça de um carro usado, uma peça usada, é difícil que a pessoa passe essa peça pra frente e passe a nota fiscal. A gente sabe que esse controle é difícil. E aí, quando o senhor fala, nem sempre na questão da nota, é porque, por exemplo, pode ser uma nota fria, pode ser uma nota falsa? Exatamente. Eles utilizam uma nota falsa pra esquentar várias peças roubadas e subtraídas. Então, o que a gente... Esse comércio, infelizmente, ele só vai acabar quando, de fato, exigir existir uma fiscalização mais rígida por parte do órgão de trânsito. Delegado, o senhor disse aí que era um esquema muito bem organizado, né? Com os bandidos que assaltam, aqueles que depenam e os que vendem. Agora, existem mais pessoas envolvidas? Sim, agora as investigações prosseguem no sentido de identificar o núcleo dos roubadores desse grupo em específico. E também as pessoas que estavam envolvidas especificamente no corte dessas caminhonetes de luxo. Olha, delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Nós vamos acompanhar aí, inclusive, e ressaltar também o trabalho da equipe da Furtos e Roubos, Manu, porque parece que houve uma redução muito drástica em relação a roubos de veículos aqui na capital, né? Furtos e roubos, né? Exatamente. Nós tivemos uma redução histórica. Desde 2016, a gente experimenta uma redução. Nós tivemos uma redução em relação, só em roubo, né? Em relação ao primeiro semestre do ano anterior, de 38%. E do furto de veículo, em 24%. Obrigado pela participação.